Hoje na Luzeiro Lustres o recado é para você que tem um apartamento padrão MRV, né Marina? Qual é a promoção? A promoção para o apartamento inteiro, né? São dois quartos, uma sala, uma cozinha, banheiro, a partir de 330 reais. Toda a parte de iluminação? Toda a parte de iluminação. E aí só fica depois para o cliente a instalação? Exatamente. Nesse preço também inclui as lâmpadas, né? Não só. As luminárias. São luminárias de vidro, alumínio, coisas muito... Mas já com umas lâmpadas? Já, lâmpadas eletrônicas, né? Essas que são econômicas, economizam energia. E a instalação daí a gente cobra 15 reais por ponto para ajudar também a instalar logo essas peças na casa do cliente. Que coisa boa! Aí é só você escolher o kit? Só escolher o kit que... Achar que fica melhor, vai no gosto, né? Decoração do apartamento. Com certeza. A partir de 330. Que coisa boa! Agora, é muito importante também a gente pensar na iluminação como decoração. E hoje está muito na moda essa linha de abajures, né? Sim, muito. Olha que graça! São todos os abajures importados, né? Nossa, esse azul que lindo! Lindo! A estampa é por dentro, né? Exatamente. A estampa por dentro, quando ele acende, dá um ar de que está desenhado mesmo na cúpula, né? Aí fica lindo! Maravilhoso! Preto e branco. Uma luz aconchegante. Olha esse também, que lindo! É a Luseiro Lustres, com tudo em iluminação e valendo! E você que tem um apartamento padrão MRV, vale a pena aproveitar essa promoção. Muita gente já aproveitou, né? Muita gente! Foram mais de 250 apartamentos vendidos, né? Porque o preço está, assim, perfeito! Perfeito! Super acessível! Aqui na Benjamin Constant, ao lado da Souza Imóveis Luseiro Lustres.